Por favor, Júnior, a questão das linhas altas e assim, às vezes dobrando marcação em cima de ala para sair com a bola, às vezes em cima da própria linha de beck, a dupla de beck, 4x5 fazendo a dobra na primeira linha, facilita também um pouquinho para o centroavante, mas também faz muito a sua obrigação de correr atrás, né? Sai um pouco da sua característica marcar essa linha ou também faz parte disso que você faz desde quando você começou? Acho que o futebol mudou muito, né? Vem mudando muito. O centroavante antigamente era só fazer gol, hoje tem essa responsabilidade de marcar, de pressionar, de fechar o meio, e eu já estava acostumado a fazer isso no Shakhtar, então para mim é habitual, só realmente o ritmo de jogo que eu venho pegando e acredito que é importante a gente fazer essa pressão em linha alta, acho que é um estilo que o Corinthians merece jogar pressionando e o tempo todo buscando gol. Michael, por favor. Michael, o pessoal lá no estúdio está falando que se você tem a noção que o torcedor corintiano está falando às vezes, você foi embora do Corinthians, você tem essa noção, esse ato entre você, Shakhtar e Corinthians, parece que não existe, você chegou, vestiu a camisa, entrou no campo e está jogando. Você tem a sensação de que a datação ou o Corinthians, você chegou, eram os mesmos, a porta estava ali, o vestiário, a bola estava na mesma, a situação, como é que é essa para você, cara? Parece que você está, beleza, saiu um jogo e voltou nesse. Fico feliz que a torcida está achando isso, acho que já deixei bem claro que a minha situação no Shakhtar era de permanecer, por isso já renovei o contrato, mas enfim, eu estou muito feliz aqui, estou tentando me doar o máximo, estou tentando fazer o melhor para a equipe, é claro que falta um pouquinho de entrosamento ainda com alguns jogadores, isso é natural. A torcida pediu para perguntar o seguinte, é primeiro ou é segundo, ou é primeiro e segundo? É o que o Mr. preferir, eu estou à disposição para ajudar o Corinthians, como eu falei. Valeu, tá aí. Sim, eu fui levando para fazer dois para um no lateral, felizmente ele fechou o pitom e aí abriu um pouco o espaço para mim no meio, então eu fui carregando e consegui achar o Roger Guedes, ele está me devendo 500. Ah, você postou, é. E o passe era 500, então já sabe, não foi o zagueiro, foi eu. Guedes, desculpa, o Du passou aqui e falou que você prometeu para ele 500 no passe, a pergunta aqui do torcedor que está na live é, você já fez o pix para o Du? Não, vou pagar 500 para ele, mas ele não me deu o passe, ele foi fominha, ele foi fominha, não tocou a bola, o cara que deu o passe, mas ele merece pela jogada sim. É, mas ele já te deu o contra-golpe aqui, que ele falou que você ia responder exatamente isso e que você ia pagar, que você é o cara que vai ter a corda antes da zero hora, o pix está na conta. Vou pagar, vou pagar, ele já está fora. Já deve ter respondido muito essa pergunta, mas a gente chegou até a gente aqui, que você falou que está levando a bola, vai brincar com o garotão e talvez vai dormir até no sofá, porque hoje a parada é outra, talvez seja mais leve, mais tranquilo, meteu um head trick, pediu música no Fantástico, né? Aliás, fala para a gente do sentimento, não que você estava sofrendo nada disso, mas como é bom o ânimo da galera e meter três gols vestindo o manto do Coringão, né? Aliás, o último que fez isso foi Bocelli aqui no Paulistão, então faz um tempão. Sim, é muito importante a vitória primeiramente, poder marcar três gols, gente, nossa torcida, e ajudar a equipe, né? No placar a gente foi 3x0, então fico muito feliz, e como você falou, vou levar a bola para brincar com o meu filho, então hoje a noite é longa. É claro que ainda tem o jogo lá em Londrina pela Copa do Brasil, mas é importante a gente pensar também na questão do Debi, quanto é importante você vestir na camisa do Corinthians e jogar contra o nosso rival, né? É uma motivação extra depois do que aconteceu lá na Barra Funda para você? Ah, motivação extra acredito que seja por ser um clássico, né? O maior clássico para a gente é o nosso maior rival hoje, então sabe que vai ser um jogo difícil, a gente tem uma sequência brava agora, tem eles, tem Boca Juniors, tem a Copa do Brasil, então a gente sabe que vai ser difícil, espero conquistar todos, e espero estar dentro de campo para poder jogar meus companheiros. Vamos, vamos, Deus de volta, vamos, Deus de volta, para a gente lutar! Aqui tem o Flamengo de Loto, Flamengo de Corinthians! Aquele se acha que é bom, Flamengo de Corinthians! E aí E aí E aí E aí Obrigado.